Música Boa noite Hoje, nessa palestra, vamos apresentar uma tecnologia denominada CertFace Que é um produto de combate à fraude utilizando a tecnologia de reconhecimento facial E grande parte dessa tecnologia conta com os recursos dos processadores Intel e de tecnologias Intel Então por isso que o título da palestra é CertFace e Intel no Combate à Fraude Bom, eu acho que um dos grandes, das grandes dúvidas é por que eu tenho apelido de cabelo E uma imagem diz mais que mil palavras, então eu acho que eu posso continuar com o apelido Não tem nenhuma, acho que ninguém vai se opor ao meu apelido, embora não tenha mais cabelo Não estou aqui para falar sobre o meu perfil, mas aqui tem um resumo muito breve do meu perfil técnico Eu acho que o que vale a pena ressaltar é que eu estou, que eu utilizo a tecnologia Eu estou no mercado de tecnologia há mais de 20 anos, eu comecei aos 11 anos de idade Então, tudo isso é fruto de muito esforço Não foi da noite para o dia, eu não sou espetacular nem genial É muito esforço e é uma vida toda estudando um assunto Então, alguma coisa teria que, algum resultado bacana deveria ser resultado de tanto esforço Outro ponto muito importante, eu gostaria de agradecer ao grupo Honda e a empresa Net Tecnologia Que em breve será chamada IT Tech Que acabou propiciando uma série de recursos para chegarmos ao produto CertFace que veremos logo a seguir Bom, o CertFace nasceu em virtude da fraude no mercado consumidor Não só na fraude no varejo, como no financeiro Ou seja, qualquer estabelecimento, qualquer empresa, qualquer instituição Que exija autenticação de pessoas E ficou bem claro para mim, aproximadamente em 2012 E que existe um mercado fraudulento que gera um grande prejuízo para as empresas Nesse slide, por exemplo Poderíamos visualizar a dona Rosângela Cuja documentação dela é perfeita Ou seja, é uma CNH com papel moeda Legítimo Se analisarmos esse documento, não existe nenhuma inconsistência Alguns clientes compraram o equipamento para analisar a veracidade do documento Se o papel moeda era verdadeiro E realmente, estava tudo ok Nada consta no Ministério da Fazenda Se consultarmos os birôs de crédito, como será, as SPC O nome está ok A única coisa que está indevida é a foto Ou seja, os dados estão ok A foto que foi substituída Essa Rosângela perdeu o seu documento Uma equipe especializada em fraude Trocou todos os seus dados Mito, trocou a foto e permaneceu com todos os dados verídicos E o que acontece Somente uma tecnologia de biometria facial Para confrontar a imagem ao vivo Com o dono do documento Então foi assim que nasceu o CertFace Do mesmo jeito Que a dona Rosângela Que fraudaram o documento da Rosângela Também falsificaram o documento da Maria Inês Da Luciana e da Erenice Ou seja, o fraudador não para Ele todo dia levanta para fraudar alguém Do mesmo jeito que nós levantamos, acordamos e vamos trabalhar O fraudador encara isso como uma profissão E ele é muito sofisticado Ou seja, não adianta eu querer analisar a qualidade da falsificação A intensidade, a qualidade dos dados Existem fraudadores atentos Até a assinatura do delegado De um RG Ou de uma CNH E se esse delegado Ele se atenta até a data E se esse delegado estava em férias Nesse período que foi emitido a CNH Então o grau de sofisticação Do fraudador é muito alto Por isso que eu falo que é uma constante Briga de gato e rato Mas um ponto muito importante É que é aí que surgiu É nesse cenário que surgiu o Certiface Ou seja, o Certiface nasceu Para proteger as pessoas do bem Ele nasceu para que ninguém compre com o seu documento falsificado Que compre no seu nome com o documento falsificado Como podemos verificar Essa fraudadora Utilizou Vários documentos Porém o Certiface detectou Que entre todos esses documentos Existe uma face com 99,95% de similaridade Ou seja Ninguém deveria teoricamente vender Ou propiciar o crédito Para uma pessoa que possui mais que um único CPF Então o outro princípio básico da ferramenta Não é só a biometria facial Ele parte do princípio que duas faces Não pode possuir Que duas faces idênticas Não pode possuir CPFs distintos Ou seja Toda vez que eu for submetido ao Certiface O Certiface tem que Após fazer a identificação Ou a busca Da biometria facial Fazer a biometria facial A busca 1 para N Ou seja Após receber essa face Ele faz a busca no banco de dados Comparando as faces E retornar o CPF Ele sempre tem que retornar o mesmo CPF Cuja similaridade entre as faces são altas E não foi isso que aconteceu A cada face com similaridade alta Apareceu um CPF distinto Então existe uma irregularidade E esse alerta dispara em tempo real Na verdade Isso é enviado via SMS Um link de internet Para a pessoa Para as pessoas responsáveis Que estão na mesa de crédito Então supomos que eu estou Numa rede de varejo Ricardo Aleto Loja 100 Casas Bahia Sei lá Uma loja qualquer de varejo Um exemplo fictício Quando acontece uma fraude O site face manda um SMS Para a mesa de crédito Para os operadores De crédito E de análise de fraude Aí automaticamente Eles analisam com mais Com mais assim Digamos assim Ele analisa com mais Com mais Profundidade A documentação enviada E decide se vai Liberar Ou aprovar o crédito Para essa pessoa A arquitetura do certifício Ela é bem simples Ela nasceu prevendo Que qualquer dispositivo Atualmente Poderia conectar Conectar com ele Ele nasceu Com interoperabilidade Ou seja Eu posso conectar Um computador PC convencional Com o scanner Com o webcam Por que o scanner O webcam? Porque nos documentos Tem face Eu posso efetuar Calcular a biometria Nos documentos Vale a pena Mencionar Que processar a biometria No documento Biometria facial É muito mais complexo Que processar Uma biometria Do webcam De um celular Por que? Porque a biometria Do documento Ela Geralmente Ela é Ela é oriunda A sua origem Vem do papel moeda A digitalização Vem de um papel moeda Esse papel moeda É composto Daqueles fiozinhos Aqueles fiapos Que pode confundir A biometria Ou seja Aqueles fiapos Aqueles fiozinhos Do papel moeda Pode fazer com que Duas fotos distintas Se tornem similares Dentro do certifício Existe um algoritmo Que Através de visão computacional Ele tenta Dentro Dentro de uma possibilidade Matemática Remover Esses fiapos Ele aplica um filtro Nesse papel moeda E somente então A face É submetida A biometria facial Existe um outro algoritmo Que compara A biometria Que ele analisa A foto De maneira totalmente Diferente De uma imagem Ao vivo O que dá Uma maior assertividade Outro ponto Muito importante Não é muito fácil Comparar Uma foto De documento Com uma foto De uma câmera Independente De qual seja a câmera Por que? Independente Da câmera Ela tem uma Convencidade Existe uma lente Convexa E o scanner É plano E essa convencidade Pode trazer Uma distorção Na estrutura Da face Então os pontos Característicos Porque dentro Do setface De que é Bometria facial Existe O algoritmo Pode ser estrutural Ou holístico O holístico É muito mais baseado Na imagem Na segmentação De imagem E o estrutural Ele trabalha Com os pontos Característicos Desde a estrutura Da face A distância Entre os olhos A correlação Entre o formato Do nariz A estrutura O formato A dimensão Da mandíbula E assim vai Então Dependendo da situação O ângulo A convencidade Da lente Da câmera Pode trazer Pode atrapalhar O reconhecimento Facial Fazendo que ele Traga um falso Positivo Ou seja O Antônio É similar Ao João E são pessoas Distintas Ou um falso Negativo Sou eu E o reconhecimento Facial Pode falar Que esse não É o cabelo Então O conceito É um pouco Complexo E tudo isso Está abstraído No setface Os clientes Do setface Quem utiliza A ferramenta Do setface Não precisa se preocupar Com nada disso Apenas conecta Em nuvem Com os nossos servidores E envia uma foto Seja de um pc Com uma webcam E com uma scanner Para digitalizar Os documentos E com foto E sem foto E um dispositivo Mobile Pode ser um tablet Um celular Ou até uma câmera IP E automaticamente O setface Recebe essa foto Ele é jogado Por um cluster De certificação De algoritmo Biométrico Ou seja Ele verifica Em menos de um segundo Se existe uma face Por quê? Porque durante a fraude O vendedor Eu posso ser Parte de uma ganga De fraudadores E posso ser um vendedor Dessa rede de varejo Então Ao invés Supremos que o fraudador Chega Eu sou amigo do fraudador Ao invés de tirar a foto Do rosto dele Eu tiro a foto Do chão Ou da cadeira Então sobe uma foto Sem face Para que isso não aconteça O setface Em menos de um segundo Verifica se tem uma face Se os olhos estão abertos Se a boca está fechada É Se a face está frontal E enfim Enfim Uma série de propriedades Da face Que na verdade Não foi gerado Do nada Obedece Tudo extraído Da ISO 19.794-5 É É É isso de passaporte É Esse ponto É nesse ponto Que nós separamos A qualidade da face É obedecendo A ISO de passaporte Se eu não falei O número da ISO errado Depois eu preciso constatar Mas é ISO de passaporte É que Daí que nós extraímos Grande parte das informações Para verificar A qualidade da face Mas não somente isso Eu verifico também Se a face está parcialmente Iluminada ou não De repente eu tenho Um spot de luz aqui Que é prejudicial É A face pode não estar frontal Posso ter virado O rosto para a esquerda Ou para a direita É Eu posso também ter Um fundo não uniforme Ou uma série de coisas Que prejudica a qualidade Da face Da imagem que está sendo enviada Após isso acontecer A face está legal Está Eu jogo para o cluster De biometria Ou seja Eu jogo para uma base De dados De computadores Em clusters Então não interessa Se eu tenho Um milhão de fotos Ou 20 milhões de fotos Quanto mais fotos Estão Quanto mais fotos São armazenadas Dentro do Certificio É Maior o número De computadores Sempre para obedecer O mesmo tempo Então O pressuposto É que Em um segundo O Certificio Responda Quem é você E dependente Se eu tenha Um milhão 20 milhões 80 milhões De usuários Isso deve ser também A tecnologia Intel Que nós utilizamos Dentro do Certificio Porque quando nós Compilamos um software Principalmente para trabalhar Com visão computacional Eu posso compilar ele De maneira Convencional Que rode em qualquer Plataforma Desde um processador ARM Num Raspberry Pi Num celular Ou num computador AMD Como também Eu posso compilar Também para Instruções específicas Do processador Então por exemplo Se eu dou No comando Linux Lá Cat Barra Proc Barra CPU Info CPU Info Eu tenho lá As instruções primitivas Do processador Que faz com que Eu leve Eu consuma Menos ciclos Para fazer Alguns cálculos Matemáticos Ou seja Eu tenho As instruções A partir do Pentium 233 Eu tenho as instruções MMX SSE SSE 3 SSE 2 SSE 3.2 Eu tenho uma série De instruções Embutida dentro Do processador Que a Que a Biblioteca IPP A M L Permite Fazer os cálculos Mais performáticos Ou seja Consumir menos Recurso E gerar menos Overhead Na máquina Assim A máquina Ela vai Entrar em colapso Ela não entraria em colapso Porque ela está processando Bem mais rápido E utilizando instruções Primitivas Do seu processador Tá ok Outro ponto importante A ser mencionado É que o sistema É 100% Em nuvem Então eu não tenho Um grande trauma Para implantar o CertFace Basta fazer uma conexão Via web service Pode ser via SOP Pode ser REST full É Sim O CertFace Nasceu com interoperabilidade Não interessa Como você queira Conectar com o CertFace Se ele não estiver Preparado Para alguma arquitetura Para algum processo Nós implementamos O CertFace É 100% Desenvolvido Pela empresa Por nós Pela empresa A net Opa Como eu mencionei Aqui é um gráfico De performance De quanto tempo Em milissegundos Levaria O resize De uma imagem E cada uma das resoluções Então aqui fica muito claro Que as instruções primitivas Do processador Intel Utilizando as bibliotecas As instruções primitivas Eu tenho um ganho De performance enorme Principalmente Quando a resolução Vai aumentando Nesse caso Como que foi feito Esses testes Foi utilizado A biblioteca de visão Computacional OpenCV Compilada com IPP E sem IPP Vale a pena mencionar Que não é só IPP Que faz trazer Grandes ganhos De performance Se eu pego Um programa Que consome Muito Com excessivo Cálculos matemáticos Com processamento De imagem Qualquer outro tipo De função matemática E observamos No sistema operacional Quantos núcleos Estão utilizando Esse programa específico Alguns programas Que não são A maioria dos programas Não são preparados Com programação multinuclear Ou seja O código não é paralelizado Com isso O O sistema O sistema ocupa muito fácil 100% De uma única CPU De um único núcleo Por que? Computação de alta performance Não interessa Qual o poder De processamento Qual a frequência E qual o poder Do teu processador Ele vai tentar resolver Aquela Aquela instrução matemática Aquela função matemática No menor tempo possível Para isso Ele consome Todo o recurso Da CPU Causando um overhead Muito mais rápido Do que se eu estivesse Utilizando a programação Multinuclear Paralelizando o código E um ponto muito importante Eu posso paralelizar Se eu tenho um processador Com oito cores Oito núcleos Eu posso usar seis núcleos Para aquela função matemática Para aquela operação Para aquela função específica Para aquele método específico E deixar os outros dois núcleos Para o sistema operacional Para qualquer outra operação Assim não causando Overhead no sistema E não travando o sistema O Certificio nasceu grande Não é fácil lidar Com visão computacional Processamento de imagem E trabalhar com todas As tecnologias Presentes no mercado consumidor O Certificio nasceu Dentro da IBM Então ele já foi testado Com banco de dados Livre e proprietário Desde o Postgre Até Oracle e DB2 Com ferramentas livres Como o JBoss Até o WebSphere MQ Series E uma série de softwares Presente no mercado Então assim Ah, funciona com isso Com aquilo Dificilmente O Certificio se deparar Com uma solução Ou com uma Ou com uma arquitetura Com um ecossistema Que ele não esteja preparado Isso é um dado público Está no diretório De soluções Da IBM Isso é aberto a público É só digitar Certiface IBM Que vocês encontram lá Há dois anos Aproximadamente Fizemos Aconteceu Duas parcerias Muito importantes Com a Samsung E com a Intel E nessa época A Samsung Começou a propiciar O primeiro tablet Com o processador Intel Aí o que aconteceu Toda Toda Essa Expertice De utilizar Os recursos Dos processadores Nós colocamos Na plataforma Móvel Também Então Ou seja Quando eu vou Tirar a foto Eu não preciso Sobrecarregar os meus servidores Porque o Android O Tanto Até o próprio iPhone Os mobiles Hoje Eles têm poder Computacional O suficiente Para fazer um Face Finder Localizar a face Localizar os olhos E verificar se tem uma face Eu posso até fazer os testes de expressão Para ver se a boca está aberta Se os olhos estão Se a boca está fechada Se os olhos estão abertos Por tudo isso eu posso fazer no Android Ou numa plataforma móvel Foi aí que surgiu A parceria Com a Intel Também junto As plataformas Móvel E não parou Por aí O reconhecimento Facial 2D Ele é performático Ele tem uma performance Muito bacana Eu consigo processar Milhões por segundo Porém Nada é perfeito Existe uma taxa De erro Eu posso ter uma taxa De falso positivo E falso negativo Para combater Essa taxa de falso positivo E falso negativo Nós começamos junto As câmaras 3D da Intel Processar a biometria 3D Ou seja Com a câmera da Intel 2D e 3D Eu posso processar Duas biometrias Em um único Apenas utilizando A biometria facial A reconhecimento facial 2D e 3D Numa única câmera Então isso aumenta A acuracidade E diminua A margem de erro Porque o erro A margem de erro Da biometria 2D Não é 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 O gargalo O problema matemático não é o mesmo na biometria 3D Tá E usando a biblioteca PCL Ficou muito fácil Transpor os pontos da nuvem Os pontos tridimensionais da nuvem Captada pelo sensor Para dentro de um algoritmo de reconhecimento facial 3D Aqui Demonstra a parceria Da Intel Junto ao Certiface Que é um vídeo promocional Da Intel Com relação ao Certiface Ou seja Não é Qualquer Qualquer empresa Se Eu quero mencionar o seguinte Apenas produtos sérios Com credibilidade Para que uma empresa séria Como a Intel Produzisse um vídeo institucional Isso também é muito bacana Foi compensador Isso foi resultado De todos os testes De muito trabalho De De Muitas noites em claro Não é da noite para o dia Que se consegue um resultado E reconhecimento De uma empresa Como a Intel Só um momento Peraí Aqui é o outro vídeo Do Certiface É o vídeo institucional Desculpa 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 Porque eu vou passar o vídeo aqui Ok Aqui é o outro vídeo Do operacional do Certiface Ou seja As pessoas perguntam Funciona com barba Disfarce Buné E São perguntas que caem na prova Claro Que Nada é perfeito Mas Esse vídeo demonstra A eficiência Do Certiface Por trabalhar com diversos algoritmos Como eu mencionei anteriormente Tem algoritmos Que é mais performáticos Menos performáticos Mediante algumas situações Tem algoritmos Por exemplo O pitpet da Google Ela consegue Ser mais performática Quando A face não está muito frontal Está meia de perfil Já Algoritmos Israelense Tem uma performance Diferente De um algoritmo Alemão E tem O algoritmo Que é feito Para uma foto Boa Não é tão performático Que um algoritmo Que é feito Para foto ruim Então é justamente A expertise De como tratar Todos esses algoritmos Que o Certiface Está trabalhando Existe uma rede neural Que decide Qual algoritmo Ter o maior peso Baseado na mostragem Aqui de capacete Eu fui identificado Com 99% De similaridade Um ponto importante A ser mencionado Que O Certiface Ele já está pronto Para a plataforma móvel Desde 2009 Se não me falha A memória De 2009 Entre 2009 E 2010 Surgiu o primeiro Celular Android No Brasil Esse celular Era o Motorola Dexter Ou Click Dependendo Do ponto de observação Era um processador Single core Ou seja Um processador Modesto Com menos de 500 MHz Ou 500 MHz Aproximadamente Com uma GPU Muito debilitada Não existia Pouca aceleração De hardware E já era possível Trabalhar com o certifício Naquela época Então assim Não foi da noite Para o dia Que nós conseguimos Obter tamanha performance Ao ponto de hoje Que se necessário Conseguimos processar Parte da biometria Dentro do processador Android E o resto A parte mais pesada Processar em nuvem Isso também É bem útil Quando vamos fazer Um processamento Pontual Em locais Que tem uma conexão Não muito Não muito rápida Em vez de enviar A foto Eu posso praticamente Enviar o template Matemático calculado A mostragem matemática E aqui Responde também Parte das perguntas Que as pessoas efetuam Poxa Funciona com disfarce Boné Óculos Barba Bigode Como eu mencionei Existem algoritmos Olímpicos e estruturais Os estruturais Resolvem esse tipo De problema No contexto de disfarce Em junção Dos algoritmos Olísticos Se eu tenho Uma cicatriz Ou qualquer parte Que é significativa No meu rosto A união desses dois Tipos de algoritmos Traz um melhor resultado Como podemos observar Agora aí Mesmo com disfarce Apresentei 99,91% De similaridade Gente Visão computacional Biometria facial É computação De alta performance Sempre O nosso processador Será insuficiente Independente Da evolução Por que? Os processadores Ficam mais rápidos Eles evoluem Entretanto A resolução Da imagem Também evolui Em 2009 Eu trabalhava Com uma imagem No máximo 640 Ou 680 Se analisarmos A resolução Dos nossos celulares Hoje São enormes Comparadas A resolução Que era Disponibilizada No mercado Em 2009 Então Então Para resolver Esse problema Somente Utilizando O GPU Para que Grande parte Do processo De visão Computacional Seja processada Aliviando Um pouco A CPU Ou seja Eu posso Eu posso muito bem Pegar Um vídeo Um vídeo Ao vivo Nada mais é É nada mais Nada menos Que 30 frames Por segundo Numa resolução 640 480 A 30 frames Por segundo Significa Um montante De informação Seguinte 640 Vezes 480 Vezes 30 E vezes 3 ou 4 Por que 3 ou 4? Se for Se eu estiver Trabalhando Com O frame Com o canal Com o espaço De cor RGB YV Sem o canal Alpha de seleção Sem a transparência São 3 São 3 São vezes 3 São 3 camadas De cores Então É um fluxo É um volume De informação Muito alto Para qualquer processador Então A resolução É o que? Usar o máximo Do recurso Computacional Dos processadores Diminuir O custo Computacional Usando instruções Primitivas Do processador Ou seja IPP MKL ATBB Para programação Multinuclear E também Usufluindo os recursos Da GPU Existem recursos De aceleração De hardware Que permite Explodir Uma JPEG Memória Sem consumir Nada de GPU Porque quando eu pego Uma imagem JPEG Eu tenho que descompactar E a descompactação Pode ser feita Pela GPU E não Obrigatoriamente Pela CPU Tá ok? Aqui um exemplo De FaceFinder Com a biblioteca OpenCV Utilizando O CUDA Que é A interface API de programação Para GPU Da NVIDIA E também Funciona em OPCL Para AMD Como eu mencionei Não dá para trabalhar Com GPU Com visão computacional Com programação Multinuclear Sem utilizar Código nativo em C Para isso Nós temos que usar O NDK E as pessoas Têm aquela mistificação Ah, poxa É muito difícil O NDK Precisa Não existe Nenhuma macumba Especial, gente As coisas são simples Em pleno século XXI As coisas estão Extremamente fáceis Não existe nada Que ninguém Não aprenda hoje Com muito esforço E dedicação E algumas horas De leitura Diante da internet Não é trabalhando Oito horas por dia Que ninguém Trabalhando Ou fazendo O convencional Ninguém consegue Fazer algo genial Fazer a diferença Se não se esforçar um pouco Então, começando Pela instalação do NDK Eu nem sei Em que versão está hoje Mas o NDK Continua muito simples É só descompactar Ele já está instalado Não tem nem que dar Next, next, finish Descompacta o NDK E acabou Ele já está instalado A única coisa Que vale a pena Ser instalada É que A localização Do PET Do PET Do sistema operacional Os binários Tem que estar apontando Para onde foi Descompactado o NDK Como que eu faço Uma chamada Dentro de uma Programação Android Por exemplo De uma instrução Para Nativo em C Para fazer um processamento Em tempo real De FaceFinder Ou um processamento Matemático Bom Aqui está em azul A função em C Dentro do Java Então eu vou chamar Eu vou chamar a função C Hello Digo Hello Hello Dentro de uma biblioteca Que vai chamar Hello NDK Essa Hello NDK É a minha biblioteca em C Que eu vou escrever Bom Para escrever Uma biblioteca em C Eu vou lá dentro Do meu Diretório de trabalho Escrevo O meu Hello Eu vou criar Meu Hello NDK.h Que é o protótipo De como eu vou chamar A função E onde está A minha classe Java Aí eu crio Uma pasta JNI Copio esse Hello NDK.h Que foi criado Pelo próprio aplicativo Coloco Para a pasta Dentro Dentro da pasta JNI Após Após isso Ou seja Dentro da pasta JNI Eu crio O meu arquivinho Lá Com a minha função Em C Aqui Onde eu vou ter O export Eu vou estar recebendo Uma string Java Tem todo O meu Recebimento Dos parâmetros E Aqui eu estou Devolvendo também Uma string Java Escrito Olá NDK Então é um simples Programinha Em Java Que vai chamar O meu As minhas funções Nativas em C Tá Isso é bem simples Então Poxa Cabela Mas isso daí Beleza Bacana Mas isso daí Eu encontro No tutorial Do No No tutorial Da Google Tem vários Vários Tutoriais Vários artigos Explicando como fazer isso Isso daqui é apenas Ilustrativo Para Conceitualmente Como trabalhar Com o código nativo Vamos direto Para o Problema Proposto Ou seja Trabalhar Com visão Computacional Trabalhar Com a imagem Com o fluxo De imagem Entre código nativo Java Ali No Picture Callback Eu tenho Uma matriz Data Que Vem A imagem Pura Ou seja Vem a imagem RAL A imagem Sem formato Algum É o mapa De bits Eu não tenho Nenhum formato Dentro dessa Imagem A partir desse Momento Eu posso Fazer uma Função Que envia Dentro De uma função Que vai converter De colorido Para a escala De cinza Em branco E preto Ou vice-versa Eu posso Mandar Essa Imagem Eu posso Mandar Essa imagem Aqui É a imagem Origem Destino Então aqui Eu posso Escrever Uma função Em C Dentro Da minha Chamada Dentro Da minha Chamada Que trabalhe A conversão Em tempo Real De colorido Para branco E preto E vice-perto Por que cabelo Que eu vou Converter uma imagem Colorida Para branco E preto Porque em visão Computacional Eu não Se eu quero Ter um resultado Performático Eu tenho Que converter A minha imagem Estalada De cinza Por um único motivo Se eu tenho Se eu tenho Uma imagem 640 480 Eu vou Ter Em branco E preto Eu vou ter Um único Canal de seleção Eu vou ter Uma única Camada Para processar Se eu processasse A imagem Colorida Eu tenho Três canais Ou seja A imagem Vai O tamanho Dela Em memória É três Vezes Maior E por consequência Não vai levar Três Vezes O tempo Não Dependendo do algoritmo Isso é logaritmal De três Pode pular Para cem Vezes O tempo Dependendo do algoritmo E o que eu estou fazendo O que mais vale a pena Mencionar Aqui É um exemplo De como chamar Seguindo o mesmo Princípio Do JNI Ele gerou Um ponto H Do RGB32 To Great Scale Aí eu coloco Uma função em C Que converte ali E joga Aqui dentro Do Java Poxa Mas isso Eu preciso de um computador De última geração Um celular de última geração Para funcionar esses recursos Não Isso eu testei em 2009 Num processador Single core Motorola Dexter Ou Click É só procurar na internet Motorola Dexter Ou Click Vocês vão ver A capacidade De processamento Do celular Além de modesta Eu estou em tempo real Transformando A imagem branco e preto E processando Uma das funções Ali nesse demo Da RGB Eu consigo detectar Os cantos Se eu não me engano Ali A detecção de canto Imagina Eu tenho que pegar a imagem Branco e preto Convertê-la A imagem colorida Converter para branco e preto Para detectar os cantos E as arestas Porque ou seja A partir desse momento Eu trabalho dentro De uma determinada região Ou dentro De uma determinada figura Por exemplo Se eu quero reconhecer Um pinguim Ou detectar Uma mão Uma face Então assim Já em 2009 Mesmo com processadores Modestos Com Um custo Com um poder computacional Em torno dos 500 MHz Já era O suficiente Para processar Biometria Ou algoritmos De visão computacional Com a OpenCV A compilação É bem tranquila O que vale a pena Vocês estarem atentos É o arquivo Make.mk Que eu vou determinar ali Qual é a plataforma De hardware Que eu estarei utilizando Que no meu caso Aqui É para a plataforma ARM Para a plataforma Modesta Para a plataforma ARM atual Que já não é nem V7A É NEO E x86 Então Aí vale a pena Quando vocês forem Fazer essa compilação Procurar Uma informação Mais atualizada Quais são as diretivas De compilação Do make file Para cada arquitetura De processador Eu posso também Usar outra arquitetura Como o MIP E outras arquiteturas Aí Como a câmera AXE E outros E outras Arquiteturas De rádio De processador A partir desse momento Eu chamo Eu chamo O binário NDK builder Por isso Eu falei Para colocar ele No patch Do sistema operacional E coloco O all Para compilar Para todas As plataformas Porque senão Eu poderia compilar Para uma única Plataforma específica A partir desse momento Quando eu executar Esse comando Ele já vai gerar A biblioteca .so Para cada uma Das plataformas Para a plataforma Intel Para a ARM Então vai ter um arquivinho Lá nativo Para eu jogar Dentro do meu Aplicativo Android Dentro do meu Projeto Android Ok Como eu mencionei O uso De plataformas De bibliotecas Própria Para processadores Intel Como a TBB Por exemplo Tudo bem Que se não for Processador Intel AMD Eu até poderia Usar OpenMP Mas no caso Aqui Do Searchface Que utiliza Apenas A arquitetura Intel Eu vou Ser mais Específico Na plataforma Intel E aqui o caso Do uso do Android Com a TBB Aqui um exemplo Do Facing Finder Localização de face Na plataforma Android Com Java Sobre a biblioteca OpenCV Para fazer a programação Multinuclear Ou seja O meu processador Tem 4 núcleos Para que eu utilize 2 ou 3 núcleos E deixe um apenas Para o sistema operacional No cálculo Da localização de face Para que seja Mais suave Mais rápido possível Eu basto Durante a compilação Eu uso o G-Make E uso essa diretiva Aqui Ou seja Eu tenho que compilar Esse comando É para eu compilar Eu baixo as fontes Da TBB Nessa URL O que é TBB? Uma biblioteca De programação Multinuclear Para eu usar Um Fornext Uma busca Um parte Eu paralelizar O meu código E colocar Cada pedaço Dentro de um núcleo Do processador Não vou entrar em detalhes Mas aqui Dentro desse Do próprio site Da TBB Tem documentação É abundante E alguns artigos Na Linux Magazine Mas aqui Eu estou especificando A compilação Da biblioteca TBB Para a plataforma Android Aí fica fácil Fazer a chamada É bem tranquilo Não tem nenhuma Macumba especial Não existe nada De tão tenebroso Para utilizar Esses recursos Claro Tem que ser Na No caso Da TBB Aqui Tem que ser Android Com processador Intel Outro ponto Importante É Que eu mencionei Aqui no caso Do teste Da programação Multinuclear Eu usei A classe Face Detector Do Android Onde eu passo A imagem Com sua largura Altura E a quantidade Máxima De faces Que eu quero encontrar Na imagem A partir desse momento Eu pego esse Face Detector E Começo Processar E aí eu coloco Logo aqui Quantas faces Eu encontrei Ele retorna Também Essas classes Esses objetos Ele retorna A localização Dos olhos A confiabilidade Que é determinada Com uma propriedade Denominada Confidência Ou seja Confidência É a confiabilidade Daquela coordenada Então Se o meu olho Está em uma coordenada 10,10 XY A centro da minha faixa XY 20,20 E 10,30 O meu outro olho O meu segundo olho Ele informa a confiabilidade O quanto o algoritmo Acertou E o quanto é confiável Aquela coordenada Ou seja Agora eu não lembro Se é muito alto Ou muito baixo Pode ser que aquela coordenada Não é muito confiável Ele errou A coordenada Do centro Dos olhos Ou da face Porém Vale a pena mencionar Que Não é o suficiente Tudo que foi desenvolvido Até agora Estamos constantemente estudando Pesquisando evoluções Como a biometria 3D Ou o processamento Da face Não frontal As vezes Para fazer a identificação dinâmica Colocar uma câmera Diante um aeroporto Ou para reconhecer clientes Numa agência bancária O cliente O cliente não vai entrar E se comportar Como Para conceder o crédito Você te fez Na concessão do crédito Por favor senhor Olha para a câmera Eu tiro uma foto Se os olhos Ficou fechados Eu tiro novamente uma foto As vezes As vezes Uma aplicação de vídeo Ao vivo Para reconhecer pessoas Automaticamente Não existe um comportamento A pessoa não colabora muito Com a tecnologia Então para resolver Esse tipo de problemas Nós estamos trabalhando Com cálculas de estimativa De gaze E uma série de outros Recursos computacionais O processamento de imagem 3D E a estimativa De 2D para 3D E temos grandes resultados Isso era impossível Aproximadamente em 2010 De 2007 a 2010 Ou seja Impossível ou não Era inviável Em 2005 Quando eu trabalhei Com biometria facial Eu trabalhava com Pentium 4 Hibertrad Single core Hoje O poder computacional De 1 em 7 É incomparável Então eu consigo brincar Isso me propicia Inúmeros recursos Para que eu trabalhe Com aceleração de hardware 2D, 3D Enfim É uma série de recursos E a biometria No documento Como eu mencionei Anteriormente Quando eu pego Um fraudador Eu Digitalizando a foto Significa Que eu queria Um dossiê Da fraude Eu tenho a foto Ao vivo do fraudador E digitalizado O documento Falsificado Que não é dele Ou seja Se eu sou um fraudador Eu pego Esse CPF Esse CNH Com a foto Minha Só que os dados Não são meus Então isso Na cadeia Isso é crime Então eu acabo criando Um dossiê Uma base Centralizada De pessoas Fraudadoras Bom gente Eu fui o mais breve Possível Porque é muito pouco O tempo é muito curto Para falar de um assunto Muito extenso Ele é polêmico Vai desde tecnologia Até aceitação mercadológica Comportamento É uma série De assuntos Que abrangem Essa tecnologia Essa certificação E como falta Um pouco Menos de 5 minutos Eu vou abrir o espaço Para perguntas Está ok? Alguém tem alguma pergunta? Só que eu acho Que não tem microfone Como farei O pessoal Só um momento Está lá Vem vir no microfone Quem Quem Vamos começar Eu não sei quem levantou Primeiro Vamos começar aqui Eu vou tentar Ser o mais breve Objetivo possível Quero te falar Como é que o Certiface Lida No caso De gêmeos idênticos Bom Esse é um Calcard Aqueles Da biometria facial Gêmeos univitelinos Ou seja Gêmeos idênticos Realmente A biometria facial Ela pode Realmente Trazer uma alta Similaridade Falar que os dois irmãos Possuem 99% De similaridade Entretanto Com o passar do tempo O que determina A sua expressão facial É a sua qualidade de vida Então Primeiro ponto É Se um irmão Tem uma vida Mais estressante Que o outro Ou tem uma qualidade De vida melhor Inevitavelmente Ele vai ter um semblante Uma amostragem facial Totalmente diferente Do seu irmão Desde o peso Até rugas de preocupação Estresse E tudo mais Tudo isso impacta Na face Na expressão facial Mas Isso tem um impacto Muito pequeno No Certiface Porque eu tenho que dar O azar Dos irmãos gêmeos Tem que ser Fraudadores Porque se eles não forem Fraudadores Eu não vou ter problema algum Um não vai tentar Comprar com o nome do outro Ok Mas Respondendo a tua pergunta O Certiface pode Um gêmeo Pode se passar pelo outro No Certiface Sim Pode Porque Se eles forem idênticos Talvez eu não tenha como Reconhecê-lo Mas Uma brecha Vale a pena mencionar Que se isso acontecer E começar a acontecer Com muita ocorrência Primeiro Que eu posso trabalhar Com uma taxa De falsa aceitação E falsa rejeição Que Específica Para aqueles irmãos Deixa eu tentar ser Menos Detalhista A biometria Eu tenho dois coeficientes Taxa de falsa aceitação E taxa de falsa rejeição O quanto O algoritmo Vai ser crítico O quanto Ele vai ser mais Compreensivo Relaxado Na sua comparação Matemática Se eu sei Que esses dois Cadastros Dessas duas pessoas São irmãos gêmeas Eu posso trabalhar Com a taxa De falsa aceitação Ou de falsa rejeição Mais alta Mais baixa Especificamente Para aquelas pessoas Então eu posso ser Mais crítico Que os demais Usuários Exclusivamente Para aqueles dois irmãos Tá ok? Próxima pergunta O software Consome muito A memória do sistema O software Ele é Ele é composto Sim A resposta é sim Mas dependendo Da operação Falando de Cephase Sim Por que? Para eu conseguir Processar Milhões de usuários Em um segundo Tudo isso é alocado Em memória Então Basta Para chegar A conclusão Da quantidade De memória Que é utilizada Basta multiplicar O tamanho Da amostragem Matemática Vezes a quantidade Da população Daquele nó Do cluster Agora Se eu for fazer A verificação Um para um Eu não vou pegar A foto e buscar Na base de dados Inteira Quando o consumo De memória É desprezivo Tende a zero São São alguns K Tá ok Então se eu for Fazer a busca Na base inteira Tá com a foto E vejo se encontro ele Sim Caso eu for fazer Comparar essa face Do cadelo Comparar uma face Com uma outra face Apenas não Ok Agora é só ele Aí se errou Tá ok Ele de verde Que ele perguntou Ele vai me bater Ele levantou o braço Primeiro aí acabou Tá ok Opa Eu sou leigo No assunto E eu tenho interesse Na questão da segurança Do lado do servidor Então Como é tudo feito Em tempo real O quanto A criptografia Do cliente Para o servidor Impactaria No processamento Não Isso é uma lição De casa Que qualquer biometria Tem que trabalhar Cara não Biometria é um dado sensível Tem que usar A criptografia máxima Então assim Eu não vou mencionar Qual criptografia eu uso Porque já É uma das boas Práticas de segurança Mas é muito superior A triple 10 Existem hardwares Específicos Que em tempo real Abrem o pacote HTTPS Com o certificado Com o certificado Mais eficiente Possível hoje Em termos de criptografia Em termos de chave Criptográfica Ele abre em tempo real Verifica se tem Alguma anomalia Ou seja Se o pacote está estranho Se é uma tentativa De ataque E tudo mais Independente disso Todas as imagens Tudo é criptografado Com chave assimétrica No seu armazenamento Não tem E biometria é um dado sensível Mas o quanto isso impacta No processamento como um todo? Cara Eu acho que todo mundo Hoje trabalha com HTTPS Eu não vejo Grande Porque tudo isso é paralelizado Ou seja Na hora que a imagem chega Ela está ok Está Então ela vai para o lado Para calcular A amostragem matemática E memória E o outro lado Vai ser criptografado E armazenado Isso não é paralelizado Tudo isso é paralelizado Eu não posso esperar Criptografar Para processar a imagem Que está alocada em memória Não existe impacto nenhum Se é isso que você está perguntando Porque eu tenho hardware Os equipamentos Têm hardware De acelerador criptográfico Próprio Para fazer essa criptografia Eu não uso CPU e GPU Não tem impacto Por causa da aceleração de hardware Já testou outras arquiteturas Tipo Sem CPU Como FPGA Não Eu testei Nem frame Não Não testei Tem o Luca Tesker Tesker Que está propondo Esse trabalho Mas não testei Por demanda Não testei Por demanda Mas está no meu Roadmap Testar FPGA Obrigado Bom gente Obrigado Acho que já extrapolei o tempo Aqui Vou tomar um tiro Obrigado a todos Pela atenção Ver um cara feio Falando uma hora dessa Não é fácil Não Obrigado a todos Obrigado 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 Obrigado